Olá, Litera Marte no ar, professor Evandro Ferreira do ar e hoje a gente vai trabalhar pesado com questões de concurso público e questões de seleção também. Ah, mas você que está fazendo o seu ensino médio, você que está fazendo o seu ensino fundamental, também pode estudar com a gente, que são questões que eu sei que você já estudou, vai aprender, quer aprender, está aprendendo. Então, vem com a gente, mas antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, vem questões de várias bancas de concurso, vem questões que você pode utilizar para várias coisas do seu dia a dia. Então, deixa o likezinho, compartilhe, se inscreva. Não esquece, não se inscreva, para as questões chegarem a mais pessoas ainda, o like para mais pessoas verem e terem acesso a esse conteúdo de qualidade. Questão número 1 aqui, questão limpa. Um navio tem um estoque de alimentos suficientes para o transporte de 600 passageiros. Por três dias, qual a duração do mesmo estoque de alimentos, caso o navio transporte 200 passageiros? Olha só, vamos primeiro sinalizar aqui os dados importantes. O navio tem 600 passageiros, ele transporta 600 e tem um estoque de alimentos que dura, né? O estoque dura três dias, dura três dias. E a pergunta é, a pergunta é, qual a duração? Qual a duração? Qual a duração? Então, aqui está a pergunta, aqui está o comando e a questão. Do mesmo estoque de alimentos, caso o navio tenha o transporte de 200 passageiros, a gente vai resolver isso tranquilamente com a regra de três. Ah, pessoal, não serve três. Vou mostrar aqui, mas se você quiser se aprofundar, mais a regra de três simples e composta, temos vídeos no nosso canal que eu trabalho passo a passo com a regra de três, está certo? Mas vamos lá. Vou colocar aqui, quais são as grandezas que temos aqui, que se alteram, que é passageiros, 600 e aqui 200, e também dias, aqui três e aqui qual o tempo? Então, passageiros, né? São as grandezas, passageiros e dias. Feito isso, o que você vai fazer? Ah, o navio transporta 600 passageiros? Então, aqui, ó, 600, embaixo do passageiro, né? Por quantos dias? Por três dias para poder alimentar essa rapaziada. E a pergunta é, qual a duração? Vamos lá. Bom, né? Dias, tempo. Então, ó, vamos chamar de X, que qual a duração, né? Que o mesmo estoque de alimentos vai precisar, se ele for transportar quantos? 200 passageiros. Então, 200. O estoque vai, né? O estoque vai durar quantos dias? Você sabe? Não, nem eu. Mas é bem facinho. Ó, a primeira nave diz aqui, gente. O número de passageiros, ele diminuiu. Era 600, depois 200, ó. E diminuiu. Então, se diminuíram os passageiros do navio, os alimentos vão durar mais dias ou menos dias? Se diminuíram, né? Vão comer menos, se alimentar, né? Vão ter menos passageiros se alimentando. Então, obviamente, esse estoque, ele vai durar mais dias, né? Se eu diminuo, se eu diminuo os passageiros, eu vou ter alimentos para mais dias, tá certo? Então, aqui, ó, é uma grandeza inversa. Quando uma coisa diminui, a outra coisa aumenta. A gente chama de grandeza inversamente proporcional. O que eu vou fazer aqui? Ah, eu aprendi que eu tenho que multiplicar em X cruzado. Mas quando é inversa, a gente vai primeiro inverter uma das grandesas, né? Ou passageiros ou dias. Por exemplo, aqui, eu posso inverter esse aqui ou a outra. Vou invertir uma lá primeiro. Então, eu vou botar, ó, 200 em cima. 1 sobre 600, né? Fiz a inversão aqui. É a inversa, tá? Igual a ELA. Se eu já inverti aqui, lá mantém. Não mexo, tá certo? Se eu não inverter isso aqui, se eu não tivesse... Ele tá aqui, né? Repetisse aqui. Aí lá, eu teria que inverter. Como eu inverti aqui? Lá mantém. 3 sobre X, tá certo? Agora sim. Vamos fazer, ó, aquela multiplicação em forma... De cruz, de X, né? Pra cruzado, tá certo? Então, ó, como é que vai ficar aqui? 200 vezes X. É, 200 vezes X. Tem que ser igual, ó, a 600 vezes 3. A 600 vezes 3. Equação do primeiro grau. Isola o X, ó. X é igual. Mantém aqui o 600 vezes 3, tá? Vamos explicar ainda. Mostrar por quê. E esses 200 aqui vezes X, São isoleiros X. Então, o 200 passa por segundo mesmo. Se ele tá multiplicando, ele vai pra lá dividindo. 200. Ai, que legal! Como é que eu passo agora? Eu posso fazer a conta, multiplicar e dividir por 2 de baixo? Pode! Mas você pode fazer isso aqui, ó. Corta os dois de cima com os dois de baixo. O que que sobrou aqui? 6 pra dividir por 2. Olha que legal! Posso dividir 6 por 2 a 3. Mas também eu posso fazer aqui, ó. Pode ficar mais organizado, ó. 6 vezes 3, né? 6, 6 vezes 3 por 2. E a gente sabe que 6 vezes 3 dá 18. pra dividir por 2, vai dar 9, tá? Isso quer dizer o quê? Esse 9 como resposta, ele quer a duração, esse 9 são 9 dias. Portanto, letra B, 9 dias. Ok? Então, essa é a primeira questão. Uma questão de regra de 3, né? Inversamente proporcional. Cai muito em concursos, tá? Agora vamos já pra segunda. Ok? A segunda questão, né? É uma questão da banca C-Tred. É uma questão de uma prova também pra professor, né? De 2016. Uma prova pra professor pedagogo, tá certo? Matemática básica. Diz assim, ó. 3. Esse aqui é um 3, tá, gente? 3. 1, 2, 3. 3. 3 lâmpadas sinalizadoras. Acende-se em intervalos regulares. 3 lâmpadas. 1, 2, 3. A primeira, a cada 20 segundos. Já a segunda, a cada 24 segundos. E a terceira lâmpada, a cada 35 segundos. Se em certa hora, as três se acenderem ao mesmo tempo, depois de quanto tempo elas se acenderão, né? Depois de quanto tempo elas vão se acender ao mesmo tempo? De quanto tempo que eu vou ter essas lâmpadas tudo de uma vez? Então, vamos lá. Uma questão interessante aqui. Uma parte interessante aqui. Depois de quanto tempo, depois de quanto tempo, as três irão acender ao mesmo tempo? Isso se chama simultaneidade. Isso se chama, né? Vamos dizer assim, ao mesmo tempo, simultâneo, como se fosse um encontro, né? Um encontro das três lâmpadas que estão se acendendo ao mesmo tempo. É igual, vamos falar assim, é um carro, ele... Três carros saem da corrida de Fórmula 1, né? Só que um carro, ele sai a, sei lá, três, cinco metros à frente do outro. Já largou a cinco metros. O outro está a três metros à frente do terceiro, né? Então, assim, em quanto tempo, se ambos estiverem em velocidade e tal, eles vão se encontrar depois de quantas voltas, por exemplo, né? Então, assim, isso quer dizer simultaneidade, quanto tempo. Isso, para a gente, lembra uma coisa para resolver facinho, chamada MMC, que é o mínimo múltiplo comum. É o menor tempo, onde as três, né? As três lâmpadas, no caso, irão se acender ao mesmo tempo. Eu vou fazer aqui, simplesmente, MMC. De quem? 20, 24 e 30. Ah, eu vou dar um MMC. Eu vou fazer aqui o MMC, mas também eu ensino no canal LiteraMath, né? Tem videozinhos só ensinando MMC. Você vai procurar lá MMC, né? A gente faz vários exemplos, tá bom? Mas fica ligado aqui, vem cá. Ó, MMC de quem? De 20, né? 20 segundos, vamos usar só os números. 24 e 30. A primeira pergunta é, eu vou dividir eles por dois. Por quê? Porque eu tenho um número par aqui, né? Então, 20, 24, 30. Tem um par, já vai por dois, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dividir por dois. Então, 20 por dois, dá 10, é metade. 24 por dois, você falou que dá 12, você está correto. 30 por dois, dá 15, você está corretamente certa. Aí, eu falo, pode ir por dois? Aí, você aí, aí, sim, por quê? Porque tem número par, então, vamos por dois de novo. 10 por dois, dá 5. 12 por dois, é metade, né? Dá 6. 15, posso ir por dois? Né? Ele é muito por dois, você já falou aí, no seu celularzinho, no seu celularzinho, que não, tá certo, porque 15 é ímpar, então, não pode, eu vou repetir, ó. Aí, eu pergunto, pode ir por dois ainda? Você fala que sim, porque tem um 6 aqui, ele é par, então, vamos por dois. Né? O 5 não pode que é ímpar, 6 por 2 dá 3, e 5 pode vir por 15. Aí, eu posso por dois, você fala, não, é claro, porque não tem mais número par. É por quanto? Por 3, porque tem o 3 aqui, e tem o número aqui, que é múltiplo de 3, só o 15. 3 vezes 5, tá correto. Então, é por 3, ó. O 5 é prima, é só por 5, mesmo em 1, né? O 3 por 3, 3 por 3 dá 1, e que por 3 dá 5, restou o quê? Só 5. 5 é por quanto? Você acertou, falou 5, muito bem. 5 por 5 dá 1, porque tem 1 mesmo aqui. 5 por 5, 1, pronto. Aqui, fechou, não tem mais 1 para dividir. Eu vou pegar aqui, a MMC, né? Vou pegar aqui, vou multiplicar todos esses fatores primos, né? Vou multiplicar e vou ver o resultado que é a resposta do nosso problema, né? Vamos lá. Multiplicando aqui, ó. 5, deixa eu ver multiplicação agora. Vou botar aqui, vezes, 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 vezes. 5 vezes 2, 10. Aí, 10 vezes 2, né? O dobro, 20 vezes 2, é o dobro, 40 vezes 3, 120, né? Estou certo? 120? 120. Então, 120. Aí, você fala, ah, mas não tem 120 aqui. Eu falo sim, porque aqui, a questão mostra as luzes acendendo a cada tantos segundos. Então, ele dá a resposta em segundos. Fizemos o MMC com 8 segundos. Consequentemente, quando multiplicamos os fatores primos, encontramos 120, vou botar aqui de vermelhinho, para não misturar aqui com a nossa... 120 segundos, né? Que dá 120 segundos. Mas não tem, o que vamos fazer? Você vai ter que transformar agora esses 120 segundos para minutos. Está em minutos? Então, o que vamos fazer aqui? Pega os 120 segundos e diminui por 60. Por quê? Porque cada minuto vale 60 segundos. Então, 120 por 60, dá 12, né? 12, 12, 12, 12, 12, 12, zero, tá bom? Então, se eu dividir por 60 para encontrar os minutos, óbvio que aqui são dois minutos, dois minutos me autoriza a marcar aqui, ó, letra C. Marca e vai para a galera o que você traz, vai te dar a pontuação máxima na questão, que está correto, tá certo? Então, aqui, a gente finalizou a questão 2. Enquanto a gente vai para a questão 3, vai deixar o seu vai compartilhar, se inscreva, e, ó, vamos estudar, vamos continuar, vamos para 3 agora, indo aí a nossa sequência de questões, né, para concursos, vamos ao número 3, tá? É uma questão também de sequência, né? De antemão aí, mais uma vez, eu peço o seu like, peço o seu compartilho, se inscreva, se você não se inscreveu, custa nada, tá com o beijinho lá, inscrever-se, né? Tá com o beijinho lá, puf, é de graça, tá certo? Você me ajuda no canal e muitas pessoas a terem, é, a estudar por esse conteúdo. Então, a questão 3, considere a sequência numérica 1, 4, 5, 9, 14, 23, reticência. O primeiro número dessa sequência a ter 3 algarismos, é? Então, ó, essa questão aqui é uma questão da banca, se não me engano, da FGV, tá? Então, vamos lá. A questão que eu já falo, esse aqui é uma sequência numérica, a questão de sequência. Sequência, trabalha-se muito também em raciocínio lógico, tá? E foi na parte de raciocínio lógico que, é, que eu tirei essa questão aqui, tá bom? Então, ó, vamos analisar aqui. Sequência numérica 1, 4, 5, 9, 14, 23. Como é a lógica aqui de 1 para 4, faltam 3. Mais de 4 para 5, 1, né? 5 para 9, 4, 9 para 14, 5, aqui. Não tem uma lógica, se for multiplicar por 4, né? 4 vezes 4 também não vai dar 5. Aí, a gente vai ter que analisar, ele quer, aí, vamos lá, tem que analisar essa sequência aqui. Ele fala que o primeiro número, que é o que ele quer, né? Primeiro número, né? Dessa sequência, a ter 3 algarismos, Então, para não ficar dúvida, quem tem dificuldade, ou dúvida, né, em relação a algarismo e número, o 23 é um número, e ele é composto por 2 algarismos, tá certo? 2 ou 3. O 14 é um número, composto por 2 algarismos. 1 ou 4, o 9 é um número, composto por 1 algarismo. Então, ele quer o próximo da sequência, composto por 3 algarismos, que tem algum número, que tem um algarismo, outro algarismo, outro algarismo. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho aqui, 1, pá, beleza. Aí, foi para o 4, bacana. Aí, do 4 foi para o 5, show. Aí, do 5 foi para o 9, maravilha. Aí, do 9 foi para o 14, coisa boa, do 14 foi para o 23. Aí, você fala, lascou, porque aí, não tem mais para onde ir, né? Aí, agora, é a pergunta dele. Aí, do 23, vai para onde? Né? E, desse onde, vai para onde? Vamos ver aqui. Se eu somar, olha aqui, eu peguei aqui agora. Se eu somar, 1 mais 5, 1 mais 4, perdão, eu encontro 5. 1 mais 4, né? 1 mais 4, eu encontro 5. Se eu somar, 4 mais 5, eu encontro 9. Opa, como é que ia achar uma sequência? Uma lógica, se eu somar, o 5 com o 9, eu encontro 14. Se eu somar o 9 com o 14, eu encontro o 23. Então, se eu somar o 14 com o 23, eu vou encontrar o 37. Ô, Evandro, mas aí, não tem que jogar 20, mas aí, já encontrou a lógica. Se eu somar 23 com o 37, aqui, então, o próximo, né? Eu vou somar, pegar o 37 com o 23. Vou pegar o último, somando com o penúltimo. Então, 7 mais 3 dá 10. Opa, que gazão. Dá 10. Sobe 1, né? Vou botar a mãozinha aqui. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Opa, depois chegamos lá. Então, é lógico. Então, vamos para o próximo número. Vou pegar agora o último que eu encontrei, que é o 60, e somar com o penúltimo, né? Que é o 37. Vamos lá. 0 mais 7 dá 7. E 6 mais 3 dá 9. Tem dois alcanismas. Então, vamos chegar a um lado, né? Então, o próximo agora que eu vou encontrar, possivelmente, vai ser ele, né? Que eu vou pegar agora o último, que é o 97, que eu somar com o penúltimo, que é o 60. Estou somando aqui, 7 mais 0 dá 7. E 9 mais 6 dá 15. Se dá 15, olha o número que eu encontrei aqui, ó. 157. Então, tem resposta, tem letra D. Encontrei facilmente. Então, aqui te demorou um pouquinho? O que ele estava analisando? Como chegar, encontrar a lógica da sequência? E depois, fazendo um gagazinho, ó. Pegou a lógica da sequência, fez a continha? Rapidinho, resolve. Então, o resultado aqui, ó. 1, 5, 7, letra D. Próxima questão. Você está gostando aí? Deixa o likezinho. Não esquece não, hein? e se inscreva no canal. Se não se inscreveu, eu não estou vendo aí, tá? Questão 4. Qual o valor da área do trapézio abaixo? Está aqui, abaixo aqui, né? Então, eu tenho o trapézio aqui, está certo? Uma figura geométrica, geometria plana, tá bom? Matemática básica. E aqui nós temos as alternativas. 260 cm², letra B, 200 cm², letra C, 1.820 cm², 3.640 cm², 3.640 cm². Você quer saber a área do trapézio? Pessoal, o trapézio está aqui, Aqui embaixo, 26 cm, aqui em cima, média 14 cm, E aqui, as pontes, galera daqui, é a altura do trapézio, tá? Então, aqui, eu tenho aqui uma altura, né? Vou botar aqui o H aqui de altura, tá? Para eu achar a área fácil, eu vou usar a fórmula do trapézio. Qual é a fórmula do trapézio? Para achar a área do trapézio, ó, a área do trapézio, a área do T trapézio, é, Bzão mais Bzinho, que é a base maior, mais a base menor, vezes a altura, né? Aqui eu uso H, em inglês, H, sobre, sobre 2. Com essa fórmula aqui, você encontra a área de qualquer trapézio, tá bom? Então, qualquer trapézio, essa aqui é a fórmula. Agora, é para substituir, ó, a área do trapézio, vai ser igual, um pedaço agora, que é a base maior levando, a parte de baixo é a base menor, 26, tá certo? 26, mais um Bzinho, base menor que é, 14, 14, multiplicado pela altura, aqui, ó, já dá altura para a gente, que é 10, todo mundo dividido por 2, ó, vê que não é fácil, ó, então aqui eu vou ter, ó, resolvendo parênteses primeiro, tá certo? Parênteses primeiro, então, ó, 10, multiplicado por todo mundo parênteses, então, 26, mais 14, dá 40, 40 vezes 10, todo mundo, sobre 2, e observa aqui, eu posso dividir isso, 40 por 2, é múltiplo, né? vai dar o quê? Vai dar 20, aqui, ó, 20, então aqui eu vou ter, aqui, a área do trapézio, a área do trapézio vai ser igual, ó, ao 20, vezes 10, então, ó, a área do trapézio, 200, cuidado, porque aqui, ó, apesar de que não tem, ele é total quadrado, ele está sempre ao quadrado, então, como ele deu aqui em centímetros, então, eu vou ter 200 centímetros quadrados, sempre a área ao quadrado, tá certo? Então, com essa formulazinha aqui, ó, nós encontramos a resposta, a área do trapézio é igual a 200, letra, B, B de beleza, então, resolvemos mais uma questão, e estamos fortalecendo aí, os estudos para os nossos concursos, para o nosso, em sério, para o nosso próximo Enem, para a nossa próxima seleção, e aí está havendo diversos assuntos de matemática básica, e raciocínio lógico, e por isso, a nossa próxima questão, é uma questão aqui, ó, da banca IBFC, em 2015, é de raciocínio lógico, ah, mas a banco, a banco vai fazer a prova, não é essa, não é outra, mas se você ficar ligado, só numa banca, ela não orteia a gente para estudar, ela ajuda, né, já vai estudar na banca, beleza, mas se você, só estuda para uma banca, de repente você vai, não, aquela banca não, aquela banca não, aquela banca não, é uma das questões de matemática, lógico, elas servem para qualquer prova, então, ó, pode cair algo similar, né, na sua prova, você, rapaz, deixa eu estudar isso aí, né, e aí, você perde a questão, e pode abrir a sua vaga, por causa de uma questão, por causa de um ponto, você perde o concurso público, eu falo que o olhar perdi, mas eu não perco mais, por causa de um, porque, cada questão, você tem que dar um devido valor, e na hora do desempate lá, é aquela questão, que fazia a diferença, né, às vezes, na agenda específica, na geral, ou não na pontuação, para depois você ir para o próprio tipo, está certo? Então, ó, questão 5, né, considerando a sequência, uma sequência também, é uma silógica, formada pelas letras, da palavra, difícil, difícil, né, essa é a palavra analisada, a, aí, o meu dedo do céu, a trigentésima, quadradésima, oitava, 348, né, letra, da sequência, é como assim, eu vou, eu tenho aqui a primeira, que é D, a segunda aí, a terceira, o F, né, vai, quarta, e, com a cento, a quinta, a sexta, é a sétima, é, a L, aí, começa de novo, difícil, aí, pá, aí, a oitava, não, aí, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, aí, a prova, difícil, 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 aí, vai se tornar muito mais difícil, né, porque ele quer saber, qual é a letra que ocupa, essa posição aqui, ó, a posição 348 aqui, né, na palavra difícil, você fala assim, Jesus, ficou difícil, primeiro, não tem espaço na prova, segundo, tempo, e aí, tem um fiscal ali, né, que fica só olhando o relógio, e, ó, tirando aquela plaquinha de, menos 30 minutos, né, menos 30 minutos, você vai ficando louco, louca, não fique mais louca, olha o marcete aqui, do professor Evandro, olha só, você vai olhar, você vai olhar e falar assim, não, a palavra difícil tem, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras, tem sete letras, então, vou colocar aqui, sete letras, tá bom, irmão, e daí, se eu quero chegar a isso aqui, você vai pegar, o 348, que é o, né, ele quer saber aqui, que é o número, qual é a letra que ocupa, essa posição, e você vai dividir por sete, porque são sete letras, né, então, vamos fazer a conta, 24 por sete, dá 4, 4 vezes 7, 28, 4, 34, faltam 6, baixo 8, 68 por sete, dá 9, né, porque 10 dá 70, não vale, 9 vezes 7, 63, para 68, 5, você fala, ah, vou continuar dividindo, não vai continuar não, separa aqui, ó, e aí, a posição é 49, então, eu vou fazer, vou contar 9, 49, 49, não, o que, o nosso importante aqui agora, é o resto, esse resto aqui, são as 5 letras que estão restando, né, então, se são as 5 letras, ele chegou aqui, ó, e fez 49 palavras difíceis, ele fez 41 vezes, 1, 2, 3, 4, 41 vezes, para montar, outra palavra difícil, a palavra difícil, né, pela 50ª vez, eu só tenho 5 letras, eu só tenho aqui, ó, a letra D, né, D, aqui da azul, eu tenho a D, primeira, a segunda, né, são 5, a terceira, a quarta, então, ó, a quinta letra é a C, ó, então, ó, quem ocupa aqui, essa posição 13, 48, é a letra C, então, a letra C, marca a letra C, que dá certo, C de certo, C, 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 você acerta, você vai marcar, para a questão 6, né, a questão 6, é uma questão que cai, o assunto cai em tudo quanto é concurso, tem matemática, tá, que é a questão de porcentagem, se liga, Giovana comprou uma saia jeans, que custava, R$ 150, com 30% de desconto, o valor que ela pagou foi, e que temos as alternativas, né, R$ 15, R$ 30, R$ 45, ou R$ 105, tá, então, essa questão aqui, é uma questão de porcentagem, é, qualquer curso, que tenha matemática básica, raciocínio lógico, matemática específica, que tenha matemática, ela, normalmente, vai cair porcentagem, então, é um assunto que a gente não pode desprezar, tá, então, é uma questão tranquila, você fala assim, pô, eu nunca aprendi porcentagem, não sei multiplicar, não sei pra onde que eu vou, você vai aprender agora, tá, imagina você, vai comprar uma saia, ou uma roupa que seja, uma calça, que custa R$ 150, vou destacar aqui, esse valor aqui, aí, tá lá, ah, eu vou te dar um desconto de 30%, o vendedor fala, 30% de desconto, né, então, tá bom, marcar aqui, 30%, que é o desconto, aí, aí ele fala assim, sabe quando você vai pagar isso, você fala, não, aí eu pergunto pra mim, você sabe, pesou, não, vou saber agora com você, mas eu sei, né, mas você fica assim, poxa, vou pagar quanto, então, vamos lá, você quer saber, quanto que é 30% de desconto, de R$ 150, faz a ver se compensa a saia, se compensa a calça, se compensa o dia que você vai comprar, então, o que você faz aqui, 30%, que é por 100, né, de R$ 150, ah, é assim, mano, tranquilo, é assim, né, então, aqui, 30% é 30% por cento, né, mais de quanto, de R$ 150, que é o desconto, então, esse aqui, é o desconto, tá certo, desconto, tá logo aqui, como é que você vai fazer, esse D aqui, ele, você transforma ele, num sinal de vezes, né, 30% de R$ 150, 30% do valor, se fosse do, esse do viraria um vezes, 30% da prestação, da conta, esse da também viraria vezes, então, aqui, ainda tem aula de língua, portuguesa, de gramática, né, o dedo das compreposições, que na porcentagem, você pode transformar em vezes, tranquilamente, então, aqui, vai ficar 30 vezes, né, vou botar o vezes aqui, aqui em cima, 30 vezes, 150 dividido por 100, pode fazer esse vantuagem, e aí, vai dar conta, né, eu tenho dois vezes embaixo, mas também em cima, eu tenho dois, então, você pode já contar aqui, ó, esse dois, com esse, e com esse, o que me resta, o 3 vezes 15, nossa, só isso, 3 vezes 15, 3 aqui, ó, vezes o 15, aqui, né, 3 vezes 15, e aí, você vai multiplicar, e vai encontrar 45, que é 45 reais, né, aí, você fala, nossa, encontrei, vou marcar aqui, eu nem aprovo, aí, você vem marcar, perdeu, deu zero, deu mole, calma, você vai olhar de novo a questão, vai dar uma hora, que a gente vai falar assim, os 30% de desconto, mas a pergunta é, o valor que ela pagou, foi o valor que a pessoa, que a Giovana pagou na saia, né, na saia jeans, 150 menos 30%, 30% é o desconto, e o desconto foi de 45, então, você já falou, eu sei, 150 menos os 45, que é o valor do desconto, é o equivalente a 30%, aí, quando ela pagou, a pontinha fácil, 100 e 5 reais, pronto, já fez a pontinha, já pode fazer o calculador no celular, mas antes disso, vai marcar a letra D, porque aí você, ah, agora, eu ganhei a questão, agora eu acertei, agora eu passo no meu concurso, mas se quiser correndo, e olhar, achei o valor, e olha para lá, vai ter uma rotina ativa 45, que ela vai tentar te induzir, você errar, só que você, eu lembro aqui de novo, falou, ele quer o valor que ela pagou, que ela pagou o quê? Na saia do produto, então, é o valor total, menos o desconto que nós encontramos, e aí, o valor que ela pagou, 105, beleza? Então, essa é a questão 6, vai denomar aqui, vamos para a questão 7, agora, deixa eu parar o quadro aqui, o patrão 7, a questão 7 agora, é a questão da banca, ímpar, prova do ímpar 2016, prova, é, de, da parte de raciocínio lógico, tá, de, é, da banca de Fortaleza, então, a questão aqui, de, de, concurso, né, então, foca aqui que é importante, até para quem não está fazendo o concurso, quem está estudando, o ensino médico, como eu preciso dizer, e o fundamental é questão, é assunto do fundamental do olho, é questão do médio, é questão que pode cair, com certeza, no seu quadro de seleção, e no seu concurso, ah, mas vai cair, essa mesma questão, ela pode cair, a mesma questão que é da banca, ah, mas a minha banca não é essa, mas aí você pode, ter uma questão parecida, só com os números diferentes, entendeu, então, vamos focar aqui, questão 7, nunca despreze nenhuma questão, cada questão pode custar a sua aprovação, eu aprendi isso, tá certo, Mariana está responsável, é, por manter, uma fogueira acesa, no passeio de campo, ela sabe que 6 pedaços de lenha, são capazes de manter a fogueira, por 4 horas, quantos pedaços de lenha, serão necessários, para manter a fogueira acesa, por 18 horas, aí temos aqui, letra A, 9, B, 12 pedaços, C, 24 pedaços, ou D, 27 pedaços, fala sério, aí você fala assim, essa questão já vi, é uma questão, que você resolveu assim, ou, regra de 3, e regra de 3, cai em concursos, dieto, prova de pedagogo, prova para, professor de matemática, matemática básica, na prova de NEM, na prova do INSEJA, prova de certificação, cara, essa provinha da escola, olha, é uma questão muito interessante, então, vamos lá, a gente tem que tocar uma regra de 3, por quê? ó, olha só, a Mariana, ela tem que manter a fogueira acesa, para o passeio de campo, ah, beleza, ela sabe o quê? Que 6 pedaços, vou destacar aqui, 6 pedaços de lenha, são capazes de manter a fogueira, por 4 horas, tá, então 4 horas, a fogueirinha pegou o fogo lá, com 6 pedaços de lenha, quantos pedaços, aqui, se eu chamo, né, quantos pedaços, de lenha, são necessários para manter, a fogueira acesa, por 18 horas, nós temos aqui, 1, 2, 3, valores, 1,4, 4, regra de 3, então aqui, quem são as grandezas? Vou botar aqui, pedaços, né, que são os pedaços de lenha, pedaços, e horas, aqui, e aí eu só vou acompanhando o raciocínio, 6 pedaços, 4 horas, né, 6 pedaços, manter a fogueira acesa, por 4 horas, bacana, e quantos pedaços, já sabe, não, tem eu, então vou botar aqui, quantos pedaços, X, não sei, vai manter a fogueira acesa, por 18 horas, é quase um dia, quase 24 horas, com a fogueirinha acesa, então vou botar aqui, por 18, né, quantos pedaços, não sei, vamos analisar aqui, antes de analisar, você não deu seu like, não, hein, estou esperando que você dá seu like, no literal mate, tá bom, deixa o likezinho lá, não custa nada, bom, e deixe seu comentário, o que você achou, e convite seus amigos, agora que você for lá, deu seu likezinho, obrigado, volto aqui de novo, então é só, quantos pedaços, bom, se em 4 horas, 6 pedaços, se eu aumento as horas, óbvio, tem que aumentar tanto os pedaços, né, se aumentar as horas, tem que ter mais pedaços, porque vai ficar pegando fogo, então, ó, é uma grandeza, diretamente, com o dei, né, proporcional, o que quer dizer isso, eu já posso multiplicar, cruzado, o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios, que é produto evângulo, é multiplicação, essa é uma das propriedades, das grandezas, né, então, ó, a multiplicação, resultado dessa multiplicação aqui, ó, dos extremos, tem que ser igual a essa aqui, dos meios, ou essa aqui, igual a aquela ali, então, vou multiplicar aqui, 4 vezes x, né, 4 vezes x, tem que ser igual a 18 vezes 6, ah, é assim, é, bacana, é assim, então, isolando x, ó, a infação do primeiro grau, x, ó, igual a 18, vezes 6, o 4 está multiplicando, ele vem para cá, super dividindo, né, a operação inversa, mudou de mesmo, muda a operação matemática, eu posso aqui, simplificar, eu posso aqui, dividir esse 2, ou posso dividir o 2, vamos dividir o 2, o 6, o 2, e o 4, o 2, então, aqui, ó, se eu dividir o 6 por 2, eu vou ter aqui, ó, o 3, e o 4 por 2, eu vou ter aqui o 2, aí, pode, isso pode, e, aí, eu vou ter aqui ainda o 18, que eu posso dividir por 2, ó, dividindo 18 por 2, ó, vamos analisar aqui, né, vamos para cá, vai ficar assim, ó, x é igual, a 18, vezes 3, que sobrou ali, né, sobre 2, para não ficar muito grande a conta, eu posso dividir 18 por 2, ó, e dar 9, aí, é isso, posso, vou simplificando, para só, aí, eu tenho dúvida, se fica simplificando, em frações, foi o canal de Teramate, tem vídeo só para isso, para ensinar a simplificar frações, vamos lá, vamos, né, escavacar o canal de Teramate, ali, tá certo? Tem a playlist também, na playlist, tá bom? Então, o que eu vou ter aqui, ó, que x é igual, ó, que x é igual, a 9, vezes 3, e 9 vezes 3, 27, 27 o quê? 27 pedaços, ó, ó, pode marcar a letra D aí, ó, que o ímpar vai te preparar a sua aprovação, tá certinho, letra D, não tem erro, então, regra de 3, também cai muito em prova, vocês estão vendo, uma série de questões, esse ficar, sequência lógica, porcentagem, regra de 3, mais lógico, divisão, né, olha quantas questões, nós trabalhamos aqui, quantas questões, esse vídeo, nessa aula bacana, diversificada, diferenciada, tá certo? Muitas questões, agora, vamos pegar aqui, ó, é a oitava, porque acabou na nossa aulão, é o aulão para arrebentar, agora a questão aqui da UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, essa aqui é de 2018, uma prova de 2018, ela diz assim, ó, em cada círculo, né, os números que estão colocados, de acordo com o raciocínio, olha a palavra bonita, com o raciocínio lógico, matemático, olha aqui, uma questão de raciocínio lógico, como nós falando no, né, no início do vídeo, raciocínio lógico, e matemática básica, então, vamos analisar, cada círculo, tem aqui uma, uma lógica aqui, né, e aí eu vou ter que ir analisando, quando você vai analisando, eu vou lendo para você, o que é a questão que é, a soma dos seus números, que completam o último círculo, é, então, o que eu tenho que fazer aqui, eu vou ter que descobrir a lógica aqui, né, eu vou ter que descobrir a lógica aqui, para poder depois somar os números, e encontrar o valor que dá aqui, vai dar o certinho, aí, então, eu vou pensar aqui, caramba, aqui tem 5, 6, 7, no outro círculo, 10, aqui é de 1, 1, né, 10, 12, 14, aqui está 2 e 2, ah, aqui é de 3 em 3, né, 20, 23, 26, ah, beleza, olha, está com ele aqui, 40, 44, 41, de 4 em 4, mas aqui é de 5 em 5, mas não sei o número, mas eu vou começar, por uma coisa que eu não sei, e, como eu desculpo isso aqui, raciocínio lógico, observa bem, de um para o outro, pelo menos aqui, de um para o outro, né, de um para o outro, o que que tem a fazer ali, você olha para cima e não vê a lógica, você olha para o lado e também não vê uma lógica, e você olha para baixo e aí encontra a lógica, foi a lógica aqui, a lógica aqui é o seguinte, ah, vou te falar agora, likezinho, compartilha para os seus amigos, para os seus amigos, estou estudando, compartilha, chama para assistir essa aula, agora chama, chama, eu vou falar a lógica agora para você, Cuidado, não tome remédio, não seja ansioso, não seja ansioso, descobrimos a lógica, qual é a lógica? Olha aqui, de 5 para 10, eu multipliquei por 2, eu dei 2, de 10 para 20, eu multipliquei por 2, de 20 para 40, eu multipliquei por 2, então aqui eu vou multiplicar por 2, e vou encontrar que é 80, assim é, isso aqui é de 1 em 1, aqui 10, 12, 14, 2 em 2, 20, 23, 26, 3 em 3, 40, 44, 48, 4 em 4, aqui é 5 em 5, 80, 85 e 90, é isso, Evander, já merece o likezinho, todo vídeo, só põe isso aqui, olha que bacana, encontrei aí, quer saber o que? A soma dos seus números, completa o último círculo, você vai somar, aqui, vou pegar 80, vai somar com 85, e com o 90, e você vai encontrar, sabe quanto? Vai encontrar aqui, 5, somando, 9 com 8, 17, com 8, 25, é isso? 17, 25, 255, é o resultado da aprovação, letra B, letra B, de bacana, então, vou compartilhando, vou comentando, e olha que show, raciocínio lógico, purinho aí, para poder afiar nossas garras, e enquanto aqui, o, 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 o profe, aqui, o amigo de vocês, vai apagar o quadro aqui, deixa o like, compartilha o pessoal, que agora é uma questão, porreta, que você fala assim, nossa, se caísse no concurso hoje, eu não ia acertar, mas, depois dessa aula de hoje, eu não esqueço, mas, vou fazer, vou ver, vou fazer, vou refazer, aí, vou aprender, tá certo, vamos para a próxima aqui, para o quarto aí, questão, nove, a nossa, saideira, do nosso, aulão de raciocínio lógico, e matemática básica, e mais uma vez, o INFA, que é com RH no final, ou estagiário, vou copiar certinho, né, 2016, uma prova, uma questão calma na prova de raciocínio lógico, para o professor, pedagogo, então, raciocínio lógico presente, antes de resolver a última, pela última vez, vai, quezinho aí, se inscreva, compartilha, comenta, eu quero saber, o que você achou do nosso aulão, o que você está achando, você está gostando, você está aprendendo, tá certo, e vamos lá, vamos resolver, aqui é bem objetivo, Milena, é quatro vezes mais velha que Pedro, hum, há, doze anos, Milena, era sete vezes, mais velha que Pedro, hum, daqui, há cinco anos, podemos afirmar que, letra A, Pedro terá vinte e sete anos, não sei, Milena terá oitenta e nove anos, não sei, Milena terá cento e um anos, não sei, Pedro terá vinte e sete anos, também não sei, você sabe, não, nem eu, vai descobrir, vai destrinchar, esse raciocínio louco, lógico aqui, mas não é louco, é louco quando a gente olha, a gente não sabe, quando a gente vai entender, a nossa é muito fácil, Evandro, como é que eu começo a fazer, vamos lá, primeiramente, vamos fazer aquela lida, e vamos destacar o que é importante, Milena é quatro vezes, quatro vezes, mais velha que Pedro, ah, legal, então podemos dizer que Milena é igual a quatro vezes Pedro, ou seja, a idade de Milena é igual a quatro vezes a idade de Pedro, porque é igual a quatro vezes a idade de Pedro, porque ela é quatro vezes mais velha que Pedro, então, a idade de Pedro vezes quatro é igual a idade de Milena, ah, é assim, vá por esse caminho aí, se tiver outro, você me conta nos comentários aí, porque, esse aqui eu acho bem fácil, mas se quiser o mais fácil, eu vou agradecer, né, continua, há doze anos, olha lá de português aí, A com H, há doze anos, A com H, passado, já passou, há doze anos, quer dizer, o pessoal fala há doze anos atrás, não precisa falar há doze anos atrás, se é atrás, se pressupõe que há doze anos, já passou, tá certo? Então, há doze anos, passaram-se doze anos, então Milena tinha doze anos a menos, e Pedro? Também, doze anos, há doze anos, né, há doze anos, Milena era sete vezes mais velha que Pedro, ó, há doze anos, então, passado, né, Milena era sete vezes mais velha que Pedro, podemos dizer, podemos dizer o quê? Que, Milena, a idade de Milena, menos doze, a idade de Milena menos doze, é igual, se é há doze anos, né, então, também, também, a idade de Pedro, menos doze, só que ele fala o quê? Que Milena era sete vezes mais velha que Pedro, então, há doze anos, então, a idade de Milena menos doze, e a idade de Pedro menos doze, mas, que Milena era sete vezes mais velha que Pedro, ou seja, que, sete vezes, ó, Milena, a idade de Milena, menos doze, que é há doze anos, passado, passado, né, ela tinha doze anos a menos, a idade de hoje, menos doze, lá, também, a idade de Pedro, menos doze, que é doze anos, só que fala o quê? Que Milena era sete vezes mais velha que Pedro, então, a idade de Milena é igual a sete vezes a idade de Pedro, né, a idade de Milena é igual a sete vezes a idade de Pedro, aí, vai, não é assim? Bacana, por esse caminho vai estar bem bonitinho, pergunta, daqui a cinco anos, né, daqui a cinco anos, opa, Ivan, esse A tem H não, é um A de futuro, daqui a cinco anos, né, então, o passado com H, sem o H, o futuro, olha aqui, você vê matemática, você vê raciocínio lógico, não dá a ver português, olha que coisa bacana, né, a gente é doido, mas não é tão doido assim, né, então, daqui a cinco anos, podemos afirmar que, a gente vai ter que contar a idade aqui, para poder comparar com a resposta, certo? Então, vamos lá, então, aqui, ó, é o outro raciocínio, que a gente vai montar, para encontrar, essa vendida idade de alguém, para dar certo aqui, tá bom? Então, aqui, eu não posso para que eu tenho mais, a idade milena é igual a quatro, vezes a idade de Pedro, tá bom, ele fala aqui, né, aí ele fala, que há doze anos, né, ela tinha sete vezes a idade de Pedro, só que ele quer saber no final, daqui a cinco anos, vamos lá, então, por aqui, vamos fazer aqui uma equaçãozinha, milena, né, M, menos doze, né, que é isso aqui, é igual, ó, aqui a distributiva da matemática, eu penso, sete multiplicar pelo P, tá certo? Depois eu pego o sete, multiplico pelo menos doze, então, sete vezes P, sete P, né, sete P, menos, né, aqui é ponto de vez negativo, sete vezes doze, esse sete vezes doze, quatorze, sobe um, sete vezes um, sete mais um, oito, opa, e daí, o que eu faço? Se aqui, ele fala que milena é quatro vezes mais velho que Pedro, então milena é igual a quatro, né, quatro menos P, quatro P, então, aqui, onde tiver M, se M é igual a quatro P, né, isso aqui, quatro vezes P, né, M é igual a quatro P, ok? Se M é igual a quatro P, onde tiver M, eu posso botar, quatro, P, porque M é igual a quatro P, então, esse M aqui é igual a quatro P, né, menos doze, igual a sete P, menos oitenta e quatro, olha que bacana, matamos uma incógnita, e só temos uma, agora, eu vou montar, montamos, fazendo a impaçãozinha aqui, do primeiro grau, né, então, vai ficar assim, ó, eu posso jogar esse quatro, pra lá, o segundo membro, eu vou ter, ó, sete P, jogo quatro P, para o segundo membro, vai com o sinal, da operação inversa, vai ficar menos quatro P, ai, não, pode, pode, ó, igual, quem tá aqui, é o menos doze, beleza, mantém menos doze, né, mantém aqui menos doze, o melhor, vou manter, pego o que tá no segundo membro, menos oitenta e quatro, vai lá pra cá, vai ficar oitenta e quatro, quem tá aqui, mantém, primeiro membro, menos doze, olha que legal, eu só fiz o seguinte, peguei, mantive o sete P no segundo membro, depois da igualdade, peguei o quatro P, que tá no primeiro membro, antes da igualdade, vim pra lá, com o sinal invertido, da operação invertida, menos, né, não é mais ou menos, oito, o menos oitenta e quatro, tá no segundo membro, tá depois da igualdade, eu trouxe pra antes da igualdade, positivo, tá, e quem tava aqui, negativo, eu não tive, agora só fazer continho, oitenta e quatro menos doze, né, dois pra quatro, dois, oito menos um, sete, setenta e dois, igual, sete P menos quatro P, concorda comigo que é três P? Ai, Eduardo, setenta e dois P, setenta e dois é igual a três P, então também eu posso dizer que três P é igual a sete e dois dando o mesmo, tá, e vamos ao P, que é o Pedro, repete o segundo membro, setenta e dois, dividido, o texto multiplicando, eu vou dividir, então o P, que é o Pedro, vai ser igual a sete e dois por três, dá vinte e quatro, né, três vezes quatro, doze, sobe um, três vezes dois, seis e um, sete, então até aqui, Pedro, vinte e quatro anos, beleza, olha o que ele descobriu, você quer dar de Pedro, P, esse P aqui, é de Pedro, bacana, isso aqui, é, há doze anos, só que, aí quer dizer, há doze anos, né, ela tinha sete vezes a idade de Pedro, então se Pedro tinha vinte e quatro, então Milena, Milena, tinha quanto? A idade de P, ó, Milena, tinha quatro, que multiplica vinte e quatro, né, vinte e quatro anos, então Milena, tinha quatro, três, quatro, dezesseis, sobe um, quatro vezes dois, oito com um nove, então, há doze anos, né, há doze anos, ela tinha noventa e seis, vou botar aqui, há doze anos, há doze anos, para ficar consonante com isso aqui, beleza, e agora, agora, agora ele quer saber, daqui a cinco anos, então vamos botar aqui, ó, cinco anos, ou seja, para frente, né, daqui a cinco anos, então, se Pedro, se Pedro, é, tem vinte e quatro, e Milena tem noventa e seis, podemos ir daqui a cinco anos, ó, Milena, vai ter, noventa e seis, mais, cinco, que é cinco anos, que dá, sete e um, anos, e o Pedro, o Pedro, né, o Pedro tem vinte e quatro, né, o Pedro, vinte e quatro, mais cinco, vai dar vinte e nove anos, e quando a gente olha aqui, as alternativas, Pedro, vinte e sete anos, não, Pedro, dezessete anos, não, Milena, dezenove anos, não, Milena, cento e um anos, essa aqui é a informação, final, que nos interessa, Milena, cento e um anos, portanto, letra C, de, correta, contente, certíssima, e, de, curta, compartilha, e comente, porque é letra C em tudo, tira o print, e espero que tenham gostado do nosso aulão de matemática básica, raciocínio lógico, e no final até um pouquinho de português, um beijo no coração, não se esquece de ter a mate, e até a próxima, e vamos ver questões assim também, vamos ver com o aulão, rasgando, para o que a gente passar nesse concurso aí, até a próxima, Deus abençoe. E aí